Então tá, primeiramente agradecer a presença de todos, bom dia a todos. E eu falarei então sobre, como o Zoruzi falou, sobre esquímios e domínios magnéticos convencionais, a sua estabilização, a formação em multicamadas de platina, cobalto e platina, em campo magnético zero. Aqui então tem o esboço dessa minha apresentação. Inicialmente eu vou falar então o que são os esquímios, a sua utilidade, para que a gente estuda esse tipo de domínio magnético. Posteriormente a gente vai fazer três caracterizações de microscopia de força magnética, magnetometria de amostra vibrante e também refletividade de croísmo circular magnético. E refletividade de raio-x também vai ter alguns comentários sobre essa técnica. Para encerrar esse assunto a gente vai fazer cálculo micromagnético para tentar entender a formação dos esquímios. e dos outros tipos de domínios magnéticos presentes. E por fim as conclusões deste trabalho. Então inicialmente o que são os esquímios? Os esquímios são um tipo específico de domínio magnético. Para quem não é familiar, os domínios magnéticos são regiões que a nossa amostra magnética se subdivide para tentar minimizar a energia. E o esquímio, diferente dos domínios convencionais, ele acaba tendo algumas propriedades interessantes devido à sua topologia. Ele acaba tendo uma não colinearidade. A gente vai ter essa estrutura radial, diferente dos domínios convencionais, e isso acaba trazendo uma proteção topológica a esse tipo de estrutura. E isso parece ser bastante interessante do ponto de vista de aplicações, como eu vou mostrar mais adiante. A proteção topológica pode ser analisada matematicamente através dessa relação aqui. E normalmente para os esquímios eles acabam tendo um valor de mais um ou menos um, dependendo então da topologia e dos materiais que a gente faz a formação desses esquímios. O esquímio, além disso, ele é a menor estrutura magnética que a gente consegue realizar, ele é o menor domínio que a gente consegue fazer, porque ele simplesmente é a formação da própria parede de domínio. E como eu afirmei que ele tem essa tal proteção topológica devido a essa estrutura radial, ele acaba sendo imune a defeitos. Isso é uma propriedade interessante, porque se a gente quiser movimentar esse tipo de estrutura, a gente vai ter essa proteção contra defeitos, que as nossas amostras elas normalmente têm. A gente dificilmente consegue fazer uma amostra que não tenha defeito. Então ter essa proteção é muito interessante para o ponto de vista de aplicações. Os esquímios também, eles são estáveis, a temperatura ambiente, o que é muito bom para aplicações também. E a sua movimentação pode ser feita com baixas densidades de corrente. Aqui nesse GIFT eu apresento para vocês uma estratégia bastante usual, que é a formação de esquímios através do confinamento. E também a gente pode, confinamento no caso eu digo esse estrangulamento que a gente tem no centro dessa tira ali. A gente está aplicando uma corrente, está pegando esses domínios do tipo tira ali, e quando ele passa por esse estrangulamento ali, a gente tem a conversão em domínios do tipo esquímios do lado direito nosso. E também a gente pode confirmar que esses domínios, eles estão realmente, que são os esquímios que a gente está afirmando, e eles estão se movimentando. Por que isso acaba sendo bom para aplicações tecnológicas? No próximo slide eu vou apresentar para vocês uma ideia que foi proposta lá em 2008, quando não se conhecia ainda os esquímios, se tinha apenas a ideia de outros domínios convencionais. A gente tem essa proposta, que foi o Stuart Park, que na época eu trabalhava na IBM, ele falou essa ideia dessa pista de corrida para gravação, e essa ideia tinha a proposta de fazer um incremento de cerca de mil vezes na capacidade de armazenamento dos dispositivos magnéticos, no caso. Então você pegava, gravava domínios magnéticos nessas tiras, ou nanofios, por exemplo, que podiam ser usados também, e a gente movimentava eles, e fazia então a gravação, e posteriormente a leitura desses domínios. Só que na época, como a gente usava domínios convencionais, esses domínios, quando a gente tentava movê-los, em pequenas distâncias já a gente tinha o aniquilamento deles. Então essa ideia não conseguiu ir muito para frente na época. E na última década agora, então a gente teve a descoberta dos esquímios, que são esses domínios que são imunes, digamos, a defeitos, tem essa proteção topológica, então ressurgiu de fazer funcionar, de certa forma, essa ideia da racetrack member. Então como é que a gente poderia fazer? A gente gravaria, aqui eu trago uma ilustração, os esquímios nessas pistas de corrida, a gente movimentaria eles com corrente, e depois a gente novamente poderia fazer a leitura deles. A gente poderia usar o esquímio em si para gravar os bits, e uma ideia poderia ser usar o bit, usar o esquímio para gravar um bit 1, por exemplo, e a não presença dele para gravar o bit 0, ou usar algo mais usual que está sendo agora apresentado, a presença de outros que são os anti-esquímios, também é outra ideia. Mas então a gente traz essa proposta das redes track memory e o uso desse tipo de domínio. Então aqui eu vou apresentar para vocês a nossa contribuição para esse assunto, que a gente vai fazer o desenvolvimento de amostras, que vamos apresentar domínios magnéticos convencionais, e também domínios que têm a presença de esquímios. Inicialmente eu apresento a estrutura das nossas amostras, a gente pode observar que são multicamadas de cobalto e platina, onde a gente vai fazer uma análise fazendo a variação da espessura do nosso cobalto, aqui, por exemplo. A gente vai fazer variações de 0,5 até 1,5 nanônios. A gente escolhe esse tipo de amostra e essas determinadas espessuras, porque a gente já conhece que a gente consegue ter a anistropia perpendicular nessas amostras, e o que é importante para ter a formação desses domínios, visto que eles são perpendicular à sua orientação ao plano da amostra. A nossa primeira caracterização aqui, então vai ser feita pela microscopia de força magnética, uma das técnicas mais convencionais para se fazer esse tipo de análise. Ela faz o uso, então, de uma ponta magnetizada, a qual interage com o domínio, e dependendo da interação, se a interação for de atração, repulsão, a gente monitora como é que a ponta é movimentada. Olhando, então, aqui para os nossos domínios, inicialmente, as amostras mais grossas, elas têm a formação de domínios do tipo tira, e conforme a gente vai reduzindo a espessura, a gente consegue observar que nossos domínios vão modificando. A gente chega aqui na espessura de 0.6 nanômetros, a gente pode ver que tem uma grande mudança no tipo de domínio. A coloração aqui que a gente apresenta... Só um segundo, professor, eu vou ter que mexer aqui um pouquinho, parece que está fazendo barulho no meu notebook. Vocês estão vendo? Não tem barulho aí. Não tem? Então, tá, beleza. Vou seguir aqui. Aí, então, a gente tem esse tipo de domínio formado aqui, e quando a gente reduz um pouco mais para 0.5 nanômetros, a gente consegue isolar os tais esquímios, né, com uma certa quantidade aqui, e sem a presença dos outros domínios, né? Isso aqui é uma coisa bastante... Como é que se diz? Procurada, né? A presença de esquímios isolados, para a gente tornar aquele tipo de dispositivo lá que eu apresentei, a Astroize Track Member, né? Para tornar elas viáveis, né? Porque a gente tem os esquímios isolados, então, bastaria a gente seguir e aplicar os outros protocolos, com aplicações de corrente, e a gente conseguiria ir melhorando, né? Ou chegando mais próximo de tornar aquele dispositivo viável. Ainda aqui, para a gente ter uma análise quantitativa, eu fiz, então, novas medidas, essa nossa amostra, que é a mais interessante, para a gente quantificar o tamanho desses esquímios, e possivelmente também a sua densidade. O tamanho médio gira em torno de 300 nanômetros. E a densidade dos esquímios aqui é em torno de um esquímio por micrômetro quadrado, né? Então, eu gostaria de frisar alguns aspectos dessas medidas aqui, que é, digamos, a temperatura ambiente, como eu abordei inicialmente, a não presença de campo magnético. Por que eu friso isso, inclusive, no título da apresentação? Porque uma estratégia bastante convencional de se criar esquímios é aplicando campo magnético, né? Você pode pegar amostras com um domínio do tipo TIR aqui, e aplicando a presença com campo magnético perpendicular, você consegue facilmente converter essas stripes em esquímios momento antes de você saturá-la. Digamos, você vai aplicando valores de campo magnético, e um pouco antes de saturá-la, você consegue estabilizar esse tipo de estrutura. Mas, aqui, a gente força esse aspecto, porque não estamos usando campo magnético. Então, isso é um aspecto melhor, né? Porque a gente, no caso, quando for fazer a aplicação desse sistema, né? A gente não vai ter a demanda de campo. Então, a gente já tem uma certa vantagem a outros sistemas. E também a não padronização, porque outra estratégia de gerar esquímios é fazendo amostras com litografia. A gente pode pegar, novamente, domínios do tipo stripes, né? E confinar em estruturas quadradas ou círculos da ordem de um micrômetro quadrado e a gente consegue confinar esse tipo de estrutura como os esquímios, né? Então, a gente também não precisou fazer esse tipo de protocolo ali, que é a padronização ou litografia, e nem a protocolo, digamos, de treinamento da amostra, que é outra estratégia que se faz, que é aplicar várias vezes campos magnéticos até você ficar treinando a sua amostra e quando você retira esse campo, você acaba ficando apenas com os seus esquímios isolados. E o outro ponto forte desse nosso sistema é que esses esquímios, eles são isolados, né? Às vezes, outros sistemas, eles acabam apresentando uma alta densidade de esquímio, o que é bom, no caso, se você quiser apenas usar os esquímios em si para gravar os bits, né? Como já são feitos em discos vícios dos convencionais, mas no caso, para movimentação, se você tem altas densidades, você não tem essa vantagem de movimentar, porque vai ter muitas colisões e você não vai conseguir fazer esses movimentos dos esquímios. Por bem? Agora, então, eu vou fazer uma análise dos parâmetros magnéticos, então, dessas nossas amostras, para tentar explicar o porquê que a gente tem a formação dos esquímios e também para a gente tentar prever outros sistemas e, posteriormente, então, fazer o nosso cálculo micromagnético para análise e comparação dos nossos parâmetros. A nossa caracterização, primeiro, aqui, dos parâmetros é feita pelo magnetômetro de amostra vibrante, né? É uma técnica bastante convencional que nos permite monitorar, então, o momento magnético da nossa amostra é em função de campos magnéticos aplicados, né? A gente consegue observar aqui que a nossa amostra tem componentes tanto fora do plano da amostra como no plano, né? A gente tem sinais presentes, mas o que eu mais gostaria de chamar a atenção dessas medidas é que a gente consegue quantificar a magnetização em si da amostra ou o próprio momento, né? E a gente analisa esse momento magnético em função das diferentes espessuras e pegando essa magnezação de saturação ou o momento saturado como aqui apresentado e relacionando com o momento que a gente tem na presença de campo zero, né? O chamado magnezação de remanência é uma estratégia que a gente pode usar para prever então a formação de esquilmos, né? Como já foi apresentado num trabalho do nosso grupo lá no ano de 2019, né? Em amostras de cobalto e palácio que a gente mostra que quando você tem a relação de magnezação de remanência e magnezação de saturação alta, muito próxima da unidade, há uma probabilidade maior de você ter a estabilização então de esquilmos do que quando a gente tem essa presença ou esquilmos isolados de baixa densidade pelo menos, né? Do que quando a gente tem essa relação baixa como para as nossas amostras mais grossas, né? Então, dessas análises aqui de VSM ainda a gente consegue analisar a magnezação de saturação, né? Que vai ser um parâmetro importante para o nosso cálculo micromagnético posteriormente e desta análise de VSM a gente conclui que essas nossas amostras elas têm uma magnezação de saturação muito próxima à constante em torno de 1240 kA por metro para todas as amostras visto que aqui está plotado o momento mas quando a gente pegar e dividir pelo volume da amostra que é como se calcula a magnezação de saturação a gente vai ter um valor muito próximo à constante, né? Isso analisando a nossa amostra em todo, né? O seu geral aí depois a gente vai fazer uma análise seletiva para tentar ver a contribuição apenas do material cobalto, né? E dessa análise ainda aqui a gente consegue quantificar uma chamada como a gente chama aqui extra layer porque a gente estima que a gente tem uma contribuição da platina também para esses sistemas visto que esses de metal pesado e ferro magnético elas podem contar com a presença do efeito de proximidade, né? Onde você consegue induzir o magnetismo na platina devido à presença do cobalto no que é o nosso ferro magneto ali. Essa análise a gente fez extrapolando para a espessura zero, digamos a gente pegou o momento ele tem uma evolução linear e quando a gente extrapola esse fit linear para a espessura zero a gente vê que temos um momento líquido resultante. E o que a gente faz? A gente pode converter usando o valor estabelado para a platina a gente consegue estimar qual que poderia ser essa espessura. Agora eu vou fazer então uma abordagem aqui sobre uma abordagem seletiva química a gente vai antes analisou a amostra o total da nossa amostra OVCM ele mede a contribuição total dela. Agora eu vou fazer uma análise apenas do cobalto vou querer olhar qual é a evolução do magnetismo do cobalto apenas e comparar com aquele magnetismo total que a gente viu lá por OVCM o que eu vou fazer é uso então dessa técnica chamada espectroscopia de absorção de raio-x que basicamente é você incidir raio-x polarizado sobre a nossa amostra e a gente vai fazer uma medida de corrente elétrica. Então esse raio-x ele é usado uma fonte de luz síncrotra porque a gente precisa desse raio-x seja coerente porque a gente vai querer polarizá-lo então a gente vai fazer a polarização em ambos os sentidos e isso é uma técnica que nos permite analisar então seletivamente os materiais a gente consegue pegar e fazer o uso seletivo a gente consegue selecionar a energia do nosso raio-x e dessa forma a gente consegue acessar essas chamadas bordas de transição no caso das bordas do cobalto ali aonde a gente vai conseguir analisar o magnetismo apenas do cobalto a gente faz uma medida digamos por exemplo essa curva preta aqui que é uma borda de transição do cobalto com uma polarização de raio-x e posteriormente a gente troca a polarização digamos a nossa curva vermelha aqui e a gente vê que a medida ela sofre uma interferência ela teve uma diferença em duas medidas para cada polaridade tirando a diferença dessas duas medidas a gente vai ter o nosso chamado sinal de xmcd que é o discoroísmo circular magnético que é algo que é proporcional ao magnetismo no caso aqui o magnetismo apenas do cobalto a gente analisando esse espectro chamado xmcd ele é proporcional ao cobalto apenas ao cobalto das nossas amostras e usando uma estratégia que é bastante usual chamada regra de soma a gente pega esses espectros então de absorção de raio x e de croísmo circular magnético a gente quantifica esses parâmetros aqui através da integral desses espectros e a gente pode usar essas relações matemáticas aqui apresentada para estimar o momento orbital e o momento de spin apenas do cobalto para as nossas amostras então a gente vai fazer uma análise apenas do magnetismo do cobalto agora fazendo depois a soma então dos dois momentos orbital e de spin que vai dar o momento total e este pode ser comparado então depois com aquele momento total da amostra esse momento total que eu apresentarei aqui no próximo slide ele é o momento total do cobalto para quem tem mais interesse essa regra de soma e toda essa metodologia ela pode ser consultada nesse artigo aqui e aqui eu apresento então os resultados da nossa análise então a quantificação do momento total aqui então temos também o momento de spin e o orbital mas eu gostaria de chamar a atenção para o momento total do cobalto para nossas amostras mais grossas a gente tem em torno de 1.6 magneton de bora para o momento do cobalto esse é o valor muito próximo ao valor tabelado então esses números são esperados mas quando a gente faz uma redução então da espessura do cobalto a gente também tem uma redução no momento no momento do total para o cobalto no caso como eu afirmei para vocês que lá pela nossa análise de VSM nós tínhamos uma evolução linear para o momento total da amostra e agora a gente está observando que o cobalto ele não tem uma contribuição linear ele teve uma variação em função das espessuras que a gente analisou então a nossa nosso argumento para esse estudo aqui é que para essas nossas amostras mais finas a gente está tendo uma maior contribuição para o momento total da amostra da platina então o que a gente vai fazer a gente vai pegar essa diferença de momento que está sendo apresentado aqui para essas amostras que é para a amostra mais fina chega a ser 0.4 e a gente vai converter esse momento para uma estimada espessura de platina que deve estar contribuindo para essa diferença que estamos tendo para essas amostras mais finas então aqui eu apresento uma nossa análise lá inicialmente eu falei daquela abordagem por VCM que a gente tinha em torno de 0.2 nanômetros de platina polarizada que a gente concluiu lá por aquele nosso fit do momento obtido por VCM e depois por XMCD a gente observou que para as amostras mais finas a gente tinha uma nova diferença digamos o cobalto ele estava tendo uma contribuição menor mas como a contribuição total ela era linear essa diferença a gente teve que compensar por platina então a gente novamente calculou usando valores tabelados para a magnezação da platina e a gente estimou que essas amostras mais finas elas tenham uma contribuição maior da platina que para amostra digamos de 0.5 chega a ser de 0.5 nanômetros de platina polarizada por que que eu chamo atenção para esses pontos por que que a gente está buscando estimar essa polarização da platina é por causa dos parâmetros magnéticos como eu falei para vocês eles são muito importantes para aquele cálculo micromagnético que a gente vai fazer posteriormente assim como a interpretação da própria formação de domínios né então estimar essa polarização de platina é importante para a gente saber o quanto dela a gente tem que tem que incluir no cálculo da magnezação porque como eu falei a magnezação ela é a divisão do momento obtido pelo volume mas você precisa saber qual é o volume da sua amostra que está contribuindo você pode ter material que não está contribuindo para a magnezação então você não deveria considerar esse volume então com essa nossa análise aqui a gente conseguiu encontrar qual é o volume no caso aqui a espessura da platina e a gente pode converter para o volume de platina que está sendo polarizado e a gente vai usar essas espessuras para fazer o cálculo da nossa magnetização ainda sobre esse comportamento aqui de maior contribuição da platina para espessuras mais finas a gente fez uma análise então de repetividade de raio-x e a nossa conclusão é que essas amostras mais finas aqui em torno do regime de 0.2 e 0.8 nanômetros essas amostras apresentam uma rugosidade maior do que as nossas amostras mais grossas a nossa amostra de 1 nanômetro e 1.5 e a gente conclui e por ela ter uma maior rugosidade essas amostras mais finas a gente vai ter digamos possivelmente até a formação de liga ou a área de interação entre o cobalto e a platina ela é maximizada devido à rugosidade e a gente vai acabar induzindo então uma maior polarização com essas amostras mais finas então agora a gente usa aqui aquela quantificação de momento de platina e de cobalto para fazer o somatório do volume magnético total das nossas amostras e estimar os parâmetros magnéticos que a gente acredita serem mais realísticos do que aqueles apenas estimados lá por VSM que aparentemente eram constantes com a evolução da espessura do cobalto então a magnezação de saturação aqui no primeiro gráfico a gente apresenta aqui pegando o momento magnético que a gente calculou lá por VSM mas utilizando o volume não só o volume nominal de cobalto mas também aquele volume estimado de platina polarizada e o comportamento é que a gente tem uma magnezação de saturação mais baixa para a nossa amostra mais fina e para as nossas amostras mais grossas um valor muito próximo ao valor tabelado já para o cobalto valores da literatura para o cobalto do book o outro parâmetro então que a gente vai usar no nosso cálculo micromagnético é a constante de anistropia que é calculado através dessa relação matemática aqui onde a gente usa a magnezação de saturação e também o campo de anistropia que a gente obteve lá por VSM esses parâmetros agora então a gente vai usar para fazer o cálculo micromagnético tentar comparar com as nossas imagens de microscopia de força magnética então aqui a gente vai apresentar simulação micromagnética que vai fazer a resolução da equação de Landau Lifshitz-Gilbert que faz a dinâmica da magnetização a gente vai usar os parâmetros estimados aquele MS e o K utilizando o software MuMax que faz essa resolução da equação de Landau Lifshitz-Gilbert a gente vai simular então dois casos uma amostra com domínios convencionais domínios do Oromelike lá o Tiras e uma amostra então que apresentou esquinos isolados que é a nossa amostra de cobalto 0.5 então aqui agora está aparecendo então aqui a gente tem a simulação feita com o MuMax para dois casos então específicos aqui o cobalto 0.8 a gente usa lá aqueles parâmetros estimados que a gente fez para esses dois casos a gente consegue ver que há uma grande reprodutibilidade das imagens de microscopia de força magnética a gente tem esquinos isolados para a nossa amostra mais fina e a gente tem esses esquinos essas stripes para a nossa amostra de cobalto 0.8 outros parâmetros que entram nessa resolução do cálculo migrou magnético a gente usou então parâmetros da literatura para a constante de stiffness ali que a gente apresenta o A e o DMI também que é outra interação para esses casos esse sistema ele parte então do estado aleatório e a gente deixa relaxar e esse é o ground state aqui para esse sistema com esses parâmetros novamente a simulação assim como as microscopias de força magnética elas foram feitas sem câmbio magnético sem outro protocolo e também sem a presença de temperatura e a gente fez essa reprodução então a gente vê que esses parâmetros eles além de ter uma abordagem sistemática com duas técnicas e estimando essa platina polarizada o que não é muito usual nesse sistema a gente consegue também reproduzir as nossas imagens de MFM por fim então as conclusões desse trabalho a gente consegue estabilizar esquilmos e outros domínios esquilmos principalmente que são domínios que a gente pode aplicar lá no dispositivo de RIS Tech Memory por exemplo a gente fez uma análise de VSM e XMCD estimamos uma contribuição da platina para esses casos e a gente observou que tem uma variação em função da espessura do cobalto e inclusive para nossas amostras mais finas esse efeito ele parece bastante representativo em comparação a a magnização total da amostra ele acabou modificando digamos em mais de 50% dos valores que seriam os valores considerando apenas o cobalto e por fim as nossas imagens de simulação elas foram bastante similares a nossas imagens de MFM mostrando que esses parâmetros eles realmente são confiáveis e eles são bastante próximo do que realmente acontece com as nossas amostras por fim eu gostaria de agradecer aos colaboradores desse trabalho o Giovanni Samuel o Fani o Ricardo o Júlio o Lúcio e o Thiago e a essas instituições aqui e agências de fomento e o meu muito obrigado o o Obrigado.